O portal AgroLink segue acompanhando a 16ª do Congresso da BAG e eu agora estou com o Luiz Cornacioni e vai me falar um pouquinho sobre o tema escolhido dessa edição, reformar para competir. Vocês trouxeram diversas abordagens, reforma trabalhista, temas oportunos do momento. Me conta um pouco Luiz. Bom, eu estava até comentando, a gente termina o Congresso e já pensa em outro. Se não terminando esse hoje, já estou pensando em 2018. Mas normalmente é assim, a gente começa a trabalhar no Congresso e aí a gente procura trazer sempre temas mais estratégicos, além de estratégicos que estão na discussão mais no dia a dia ou naquele momento. Quando a gente começou a pensar nesse Congresso meio no final do ano passado, já tinha acabado de ter uma mudança de governo e as reformas estavam começando a avançar e avançaram, a trabalhista principalmente. naquele momento também você tinha uma mexida de geopolítica importante. Nós tínhamos, tinha recém acontecido a saída da Inglaterra da União Europeia, no famoso Brexit. Logo depois veio a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Quer dizer, pô, essa geopolítica global mudou também a coisa. Falou, bom, nós precisamos tratar um pouco disso. Precisamos tratar um pouco quais são as reformas, as mudanças para a gente continuar competitivo. E aí nós trouxemos a questão da modernização trabalhista, que também foi muito bom porque ela acabou sendo aprovada agora em final de junho, se não estou enganado. Então, é um tema muito atual. Agora, logicamente, é a questão da regulamentação, mas é uma questão que foi bem discutida aqui, o que pode vir pela questão da reforma trabalhista. A reforma tributária precisa sair. Eu sempre volto nesse assunto porque a carga tributária, não é só a carga tributária que é grande. O sistema tributário é uma coisa de um controle absurdo, de uma insegurança maior ainda. Então, trabalhar para que a reforma tributária ande é importante. E o terceiro ponto é a questão da geopolítica. O Brasil vai indo muito bem, obrigado, produz muito bem, mas tem duas coisas que precisa ter para estar competitivo. Quer dizer, produzir é importante, acho que isso nós estamos fazendo de maneira excepcional, mas você precisa imaginar que você tem que ter regulação moderna. É o caso da trabalhista, da tributária que vem por aí, da previdenciária, essa coisa toda e outras reformas que estão por aí. E você tem também a questão da geopolítica, porque a partir do momento que você produz, você precisa vender. Você vender, imaginando que o Brasil tem um volume de exportação muito alto no agronegócio, você precisa entender o que está acontecendo no mundo, para onde o mundo vai indo, para onde o pêndulo está indo e quais são os movimentos que estão acontecendo no mundo e como é que eu me posiciono nisso para ser mais competitivo, para estar presente, essa coisa toda. É um pouco do que a gente abordou aqui hoje na questão da geopolítica, até porque o mundo hoje está muito diferente de um mundo de um ano atrás. Então é isso que a gente tratou aqui, de maneira que a gente traga informações e possa, obviamente, juntos dar um passo. Eu até falava isso, é uma coisa importante. Eu acho que esse é um movimento que a gente faz aqui na BAG, traz estratégia, isso é ótimo, mas a gente sempre fala que a gente tem que fazer esse movimento, ter um movimento conjunto do setor, certo? Não adianta só a BAG fazer isso, a entidade A, B, C, D, não tu faz, não. Isso tem que ser um movimento conjunto para que a gente tenha uma eficiência muito maior. O Caio, na abertura dele, tocou nesse ponto e a gente tem falado isso sempre. Eu acho que a gente precisa caminhar cada vez mais nesse negócio. Luiz, você falou de maneira bem otimista na questão de mudanças de um ano atrás. O Brasil, se vê um novo cenário entrando com essas mudanças que você falou agora? Eu acho que sim, quer dizer, é aquela história. A gente tem, eu vejo duas coisas, a gente pode olhar de duas maneiras, o copo meio cheio e meio vazio. Se por um lado você tem um governo transitório, uma série de problemas que tem, esses problemas políticos que estão aí, as operações, Lava Jato, etc., quer dizer, isso é ruim, quer dizer, você tem uma instabilidade política muito ruim, mas de alguma maneira ela está, graças a Deus, um pouco descolada da realidade econômica, certo? Então, o Brasil começou a recuperar um pouco, você tem visto isso, quer dizer, você tem um pequeno crescimento de PIB, você tem já uma recuperação importante na questão do emprego, ainda muito tímida, mas você tem, você tem uma inflação, graças a Deus, despencando, taxa de juros despencando, quer dizer, então o cenário econômico vai bem e tomara que continue assim. Mesmo esse governo, com todas as dificuldades que ele tem, ele está conseguindo andar com alguma reforma. O trabalhista foi, eu sou otimista, mesmo que a previdenciária não saia no sonho que todo mundo tem, mas vai sair algumas coisas da previdenciária, que é importante, mesmo que seja a questão só da idade mínima e tal, mas precisa andar. Eu acho que dá para a gente tentar caminhar alguma coisa na tributária, não sei se conclui nesse governo, tem um acerto. Mas ainda, então, na questão externa, você vê o movimento do Brasil lá fora, você pode ver, inclusive, pelo próprio ministro Brário Maggi, que toda hora está no exterior mostrando o Brasil e tal. Então, eu estou um pouco mais otimista. Eu acho que a gente vai ter, lógico, o período político é complicado, a gente está vivendo uma tensão difícil prever o que vai ser 2018. Eu até brincava, que muita gente brincou comigo, falou, olha, a gente subiu um pouco a régua esse ano. O Congresso, realmente, comparado com os outros anos, a gente deu uma levantada. Vai ser difícil ano que vem, o que a gente vai fazer, mas acho que ano que vem a gente vai tocar esse tipo de coisa, quer dizer, o que está acontecendo e até quais são os movimentos que nós vamos ter que fazer visando 2019. Seguindo essa mesma linha, então, o Congresso de 2018. Eu acho que o Congresso de 2018, a gente vai ter que seguir um pouco dessa via, quais são os movimentos, não é nem chamar de mudança, de reforma, mas quais são os movimentos que a gente vai ter que fazer até para estar preparado no que vem em 2019. Eu tenho certeza que em 2019, nesse ponto, eu sou otimista. Acho que o Brasil vai dar uma virada nisso e a gente, de alguma maneira, em 2019, vão estar olhando para os anos que passaram, puxa, que bom, sou otimista nisso. Correto, eu conversei com Luiz Cornacione, Aline Merladete, para o Portal AgroLink. Aline Merladete, para o Portal AgroLink.